E aí moleque, que é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite com uma soccer skin e ó, tem um motivo tá? Mas pera, antes de mostrar uma coisa aqui, eu quero mostrar que na loja só tem coisa de futebol né mano, olha só, tem essa merda aqui, tem todas as jogadoras, olha só, tem os caras também, bombado Olha lá, ela é fazendo umas embaixadinhas aqui, temos um furry né, isso é um furry mano, que que é isso cara, olha só Não, na real parece ser um humano né, com uma máscara, com sei lá, que que é isso cara, eu só sei que a backpack é muito louca velho, puta, dá vontade de comprar só pela backpack Tá, mas antes de eu mostrar aqui, já que a gente falou da loja, mas nos meu código, por favor, exatamente como tá aparecendo na tela da Eriquito, me ajuda muito cara Lembrando que se você usar esse código, você ganha 200 mil de pau e tem chance de ganhar uma namorada, então é, tamo junto Eu tô gravando esse vídeo um dia antes, tipo ele tá saindo do domingo, mas eu tô gravando ele sábado, por isso que a loja tá diferente provavelmente quando você tá vendo esse vídeo Porque amanhã eu não vou tá em casa, não vou conseguir gravar, por quê? Porque eu vou jogar futebol, então é por isso que nós estamos aqui com a Soccer Team E o que eu quero mostrar é que eu comprei uma chuteira mano, olha isso, tipo eu saí de casa pensando, nossa mano, eu vou comprar uma chuteira muito topica, de 700 pau Mas eu lembrei que eu não consigo nem andar mais pra jogar futebol, eu não consigo correr, não consigo jogar, não consigo, né Aí eu comprei uma mais barata, aí eu comprei uma mais barata, mas eu gostei dela mano, eu achei ela bonitona velho Pois é mano, olha, Eriquito Gameplays praticando exercícios físicos E bom, com certeza eu vou me arrepender né, porque bom, exercícios físicos, é, zoeira, eu gostava muito de jogar futebol quando eu era menor mano Eu juro por Deus, eu era bom, eu deveria ser jogador de futebol, só que eu parei de jogar Eu era uma mistura assim de Cristiano Ronaldo com Messi, tá ligado, de Pelé e Zico Só que eu parei de jogar, eu já falei algumas vezes aqui nesse canal, mas tipo, eu jogava tipo municipal da minha cidade, tá ligado Jogava o campeonato sério aqui, só que aí mano, eu fui ficando velho e aí eu parei de jogar E não é porque, sei lá, eu sou... isso, vai lá, tá com medo Filha da puta né Ah não, ah meu Deus, olha eu fazendo merda Meu Deus, eu fazendo merda pra caralho né Olha lá, olha lá, tudo sob controle, relaxa, por favor Tá, cadê esse cara, ele veio atrás de mim né Ou não, nossa não sei velho, só sei que eu tô com medo Então, moral da história, eu jogava bola, só que aí eu comecei a me entrar mais no mundo da interweb, sabe Eu fiquei tipo, sei lá, fã de youtuber, essas coisas, aí eu parei de praticar exercício, mano Oh, vai se fuder né cara Ah não, eu fui botar o bagulho e tinha um teto em cima, que desgraça cara Aí Thiago, você é um cuzão cara, por que você fez isso? Olha, eu botei até um telhado velho, como que eu queria pular? Nossa, era melhor ter sido jogador mesmo, eu sou burro demais pra ser youtuber velho, não dá Ó não, pera, deixa eu mudar, a gente não vai jogar Ah não, eu tô apertando, não dá, eu tô apertando pra voltar, só que a gente já achou sala Ah, pera, dá pra mudar ainda, calma, entra aqui Ah, não Eu queria mudar o número mano, eu queria mudar o número que eu jogava antigamente Eu gostava do número 8, mas como eu era sempre sem travante e tal, eu usava sempre a 9 né E tá, já que a gente tá falando de esporte, uma coisa que eu era muito bom antigamente Nossa, parece mó cuzão né, falar que é muito bom no bagulho Mas eu não sabia jogar, tipo de tênis de mesa eu já ganhei campeonato mesmo, tá ligado? Saudades cara, bons tempos Só que aí eu parei de jogar também, eu jogava bastante porque tipo, tinha na minha avó Aí é, eu ficava jogando igual um louco lá Saudades, aí hoje eu me tornei um inútil, não faço nada e é isso aí Mas eu sei brincar de tênis de mesa ainda, tá ligado? Com certeza tomaria um pau pra mim de alguns anos atrás Mas acho que daria pra jogar sim E tem cara aqui? Não, tô ficando louco mesmo, é só um pau Vem Uh, valeu porra Ah mano, mas sei lá, só de pensar que eu vou praticar exercícios físicos, eu já tô meio cansado Acho que eu vou faltar no fute, não dá não Aquele Derek morreu faz tempo Ó, eu ouvi tiro em fontes hein, vamos ver Ah, nossa, valeu John Wick Manu Calabresa chamava, eu gosto de Calabresa hein, fala sério pra você Calabresa é uma das coisas assim que Deus acertou em cheio quando fez Chudolas, boa, tá, precisamos de um slurp agora, ficaria muito feliz Ó, esse cara tinha bastante material hein, valeu, porra Ah moleque, ó, as coisas tá conspirando hein Tá, tem uma, imagina, pega Nossa velho Quê? Sumiu, tá muito longe Ah, uuuh, porra Eu amo esse jogo Mas tá meio estranho isso aqui cara, chamo uma pessoa só em fontes cara É, os caras deviam estar se matados já Uma sniper patética, não obrigado, tem um cara voando ali Uou Aonde? Ah, tô vendo Ah, não tem moralvers cara, tá mirado ali Olha lá, ele vai ficar mirado Uh, sua cabeça ficou pra fora Oh, tomou E aí cuzão, tá com medo? Vou poder rushar em você? Ah, mas é um viadaço cara Meu Deus Ah, o cara é muito otário velho Tá bom Tá bom Ele tem shieldinho, dá pra perceber Não pega Essa porra desse Mi 4 é horrorosa Ah, pelo amor de Deus cara Vai Vai Pode morrer Porra Olha, tem um chug, obrigado Tá, eu quero isso Eu quero isso aqui Porque é uma bosta minha Dá pra tomar o chug aqui? Dá Acho que dá, né? Por favor, chuva Calma um pouco Pera um pouco Puta, não vai dar Tá, deu Vambora Tá, foda que estamos sem healing Mas, é Estamos com duas shotguns Só que eu acho que eu prefiro a tática, mano Sério Saudades pump, mano Essa pump nova aí é falsa Não dá Não pegou Nem um tiro Ah, não Tá sem shield Não Como eu queria uma escarpo Bloom ser tão horroroso assim Vambora Tá por aqui, não é possível Não sei aonde vai estar Pera, tem um cara ali? Não Ai, meu Deus Olha outro cara aqui Oh, não Ah, não O cara tá em cima de mim Ah Nossa, velho Vai a merda Valeu, quero isso Por favor, ninguém me mata Eu tomei shieldinho pra um de vida Mas, tranquilo Quando vocês viram Quase deu uma merda gigante Sem querer Eu ia ficar muito puto Ah, não De novo Toma, toma Não, não, não Boa, boa, boa Boa, meu Deus Puta que pariu, velho Não, sai fora, mano Eu não vou com esses caras aí, não Vai Vai, otário Ah, vai Quer ficar brincando Filho da puta Pô, respeita, né Tá, vamos usar o nosso shieldão Boa Porra, o cara tá brincando, né Tá, só não sei onde tá o último cara E sinceramente Estou com muito medo de saber E tamo com Tá, botei dois jumppads Tamo com nove, velho Agora tamo com sete, né Porque eu usei o dois Tá Uh, ele vai morrer na storm Cadê ele? Ah, ele tá aqui Uh Meu Deus Não Mano, eu fui botar pra shot Ele tá um tiro Ele tá um tiro Eita, velho Eu apertei o botão errado Eu não acredito Eu não acredito Eu odeio minha vida, velho Eu odeio muito a minha vida Tava muito fácil, velho Ah, não, cara Ah, não Eu não acredito Mano, esse é o problema, eu acho Sabe, quando eu fico muito à vontade Tipo assim, eu tenho mais chance de eu perder, eu acho Porque quando eu tô, tipo Aliás, no último vídeo Não, não foi no último Foi no... É, foi no último Caralho, eu guspi aqui no bagulho Eu fico com mais medo Aí eu jogo com mais cautela, tá ligado? Aí quando eu acho que tá ganho Eu faço merda Mas é isso, mano Eu acho que esse vídeo ficou talvez um pouco mais curto Não sei Faz tempo que eu não trago um vídeo Eu ficando em segundo, tá ligado? Fracasso O importante é que no fute Eu vou dedicar um gol a vocês, tá bom? Ó, ó Fazer um gol assim, ó Sai, ó Inscritos, obrigado Tatuar inscrito aqui, ó Sai assim, tá ligado? Mas é, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembre de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E se for comprar alguma coisa na loja Lembre de usar o meu código Exatamente como tá aparecendo na tela Derikito me ajuda muito, muito, muito Então é isso Manda minhas redes sociais Estão aí na descrição Meu Twitter, meu Instagram Yeah Tamo junto, falou E fui E se inscrever